Bem-vindos! Hoje vamos explorar as 10 principais curiosidades sobre o lendário Elvis Presley. Prepare-se para descobrir fatos fascinantes sobre a vida e carreira do rei do rock. Em décimo lugar, Elvis Aaron Presley nasceu em 1935, em uma casa modesta em Tupelo, Mississippi. Ele cresceu em uma família humilde e começou a cantar na igreja local. Em nono lugar, Heartbreak Hotel foi o primeiro grande sucesso de Elvis, lançado em 1956. A música rapidamente alcançou o topo das paradas e catapultou sua carreira. Em oitavo lugar, além de ser um astro da música, Elvis também foi um ator prolífico, aparecendo em 31 filmes ao longo de sua carreira. Em sétimo lugar, Elvis serviu no Exército dos Estados Unidos de 1958 a 1960, interrompendo sua carreira musical no auge do sucesso. Em sexto lugar, a mansão Graceland, comprada por Elvis em 1957, tornou-se um dos locais turísticos mais visitados dos Estados Unidos após sua morte. Em quinto lugar, Elvis foi influenciado por diversos gêneros musicais, incluindo gospel, blues e country, criando um estilo único que revolucionou a música popular. Em quarto lugar, com mais de 600 milhões de discos vendidos em todo o mundo, Elvis é um dos artistas mais vendidos de todos os tempos. Em terceiro lugar, suas performances ao vivo eram lendárias, com destaque para seu especial de 68 Comeback e os shows em Las Vegas, que solidificaram seu status de ícone. Em segundo lugar, após um período de declínio na popularidade, Elvis fez um retorno triunfal em 1968, reavivando sua carreira e ganhando novos fãs. E em primeiro lugar, o legado de Elvis Presley continua vivo, influenciando gerações de músicos e encantando fãs em todo o mundo até hoje. Elvis Presley é uma figura icônica cuja influência transcende a música. Obrigado por assistir e até a próxima!